Vamos curtir a melhor seresta do Brasil É Tati Pinker Aham, aham É tarde e dia Mas pra recomeçar Caiu na rotina Nosso casamento vai se acabar Se eu errei Mas você também errou E esfriou demais Você nem me chama mais de amor Toda história tem dois lados Nessa tem dois culpados Caminhando lado a lado Mas se tem amor Nossa história não acabou Porque tem amor Mas se tem amor Nossa história não acabou Porque tem amor É Tati Pinker Aham, aham É tarde demais Pra recomeçar Pra recomeçar Nessa tem dois culpados Nessa tem dois culpados Nossa história não acabou Nossa história não acabou Porque tem amor Oh, 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 oh Essa machuca, bebê É Tati Pinker Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, 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 oh Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vem? Oh, oh, oh Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor É Tati Pinker Aham, aham A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena Tente entender A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você Essa daqui é pra machucar o coração de vocês É Tati Pinker Aham, aham Aham, aham Bora falar de amor Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim E eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Mais sucesso Essa daqui gente Essa é pra machucar Essa é pra machucar É Tati Pinker É Tati Pinker Toda linda só pra mim As luzes se apagam A festa acabou A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa 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 Como eu te amo Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor Lembrando do amor em nosso quarto Só ficou aqui em mim Só ficou aqui em mim Lembrança de nós dois Me sinto tão só Me sinto tão só Mas é que algo ao meu redor Me faz lembrar você Eu sei que já tô bebendo Eu sei que já tô bebendo Tô falando demais Mando mensagem no zap E você visualiza e nada faz Eita peito dói demais Pode passar os dias Mas você vai dar valor Mas afinal de contas Se eu errei você também errou Ao contrário que você só me pisou Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com um velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com um velho barreiro aqui do lado É Tati Pinker Aham, aham Eu sei que já tô bebendo Tô falando demais Mando mensagem no zap E você visualiza e nada faz Eita peito dói demais Pode passar os dias Mas você vai dar valor Mas afinal de contas Se eu errei você também errou Ao contrário que você só me pisou Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com um velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com um velho barreiro aqui do lado Essa marcou, essa marcou Seresto da patroinha É Tati Pinker Aham, aham Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Fala de amor Me faz ser feliz Feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você É Tati Pinker Aham, aham Aham, aham É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei ir pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso vai doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver E é Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar Mais uma Bebê Será jogar patroinha Sigo Ihuuu Essa machuca É Tati Pique É Tati Pique Aham 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 Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É É Uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente tenta ser capaz Porque a saudade tem mil amores 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 Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos E faz saudade Diz pra ela Que diz pra ela aparecer E faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Vai valer o meu viver A minha solidão por ela Vai valer o meu viver Obrigada meus cachaceiros Vem, safadinha Vem, safadinha Vem comigo Vem dançar É no balanço desse som Que eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Que era o bicho Desce, desce Desce, desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o povo Bozão Desce, desce Desce, desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o povo Bozão Rocha na lágrima Está claro É esquema sete Fazendo ao vivo O melhor do forró Seu corpo quase nu Que me faz elirar Forró Esquema sete O Lúbigos Abreu Esse é pra você Foi o número um Esquema sete Simbora Seu corpo quase nu Que me faz elirar Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Seu corpo quase nu Que me faz elirar Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora Simbora O chuveiro que começa A chuveiro que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquema sete Vai tocar E gacha E gachinha Gacha 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 Agora veste Sobe 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 Ô mulher da peste Agacha Gacha Gacha Agora veste Sobe 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 Ô mulher da peste Os pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Forró Esquema sete Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor Termitar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Já dá louco pra te ver Não dá pra esconder Nessa paixão Chupante Mas Eu não sei Vingir Alô Massa Forró Sera De todo Meu Brasil Esse é o musical Esquema sete Gravando nosso sexto CD Pra você Dança E a pancada é essa Simbora Música Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Só nessa condição Jogando as bocas Se me bate Na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça Desce e vai descendo até o chão E um abraço especial Mocinho Gazzaro Edmilson E Miguel Alves Música E mais sucesso ao vivo pra você Oh oh Esquema sete Columbre seis Puxa esse fome Pra dar você claro Música Às vezes sai uma noite Bari, bari, bar Tomando umas e outras Música O Bruno Alves Conficendo um galo Música Coração O que eu sou, nota 10 Cursinho do sol, a maior O que eu sou, nota 10 Aí eu faço um, 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 um No cavalo de pau, no pinto certinho Mas eu dou moral, pra ninguém O que eu sou, nota 10 Ela vem, querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebolando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gajinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você com medo E o sucesso continua Esquema 7, volume 6 Puxa esse bolo e nadal com o seco O show está começando O povo já tá chegando É, vamos balançar O porro tá animado Tem quem vai ficar parado Tem que se vale, vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Você tá bom demais Samponeiro, puxa o pole O teu cochila não tá mole Para pra onde ia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o porro tá bom demais Oh, tá safoneiro Chegando mais uma no volume 6 É, esquema 7 Que bonitinho pra você gostar Se não Vem, minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o porcozão Vem, minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o porcozão Tá gostoso, tá demais Vou latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca do Rio Alô, meu vídeo é o ar E mais sucesso ao vivo Forró Esquema 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De lua, de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua, de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você E até o seu te amo De paz E esta canção Eu digo especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também do povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo O mil do senhor O mil do senhor Eu só perdi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Briguei com o mundo Lutei com você Eu chorei aqui trancado Nesse apartamento E a saudade Fé Pensando fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção Quero dedicar especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carpharma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no meu